A Rede Brasil de Televisão mudou sua programação, em 17 de março. A mexida promoveu uma troca de horários em três programas. Papo em dia, tarde top do jornal RB Notícias, mudaram de horário desde o dia 20 de março. O papo em dia, de Gisele Alves, passou a ser exibido de segunda a sexta, das 10h30 às 12h30. Agora, o programa tem a concorrência do Mais Você, Globo, do Hoje em Dia, Record, do Primeiro Impacto, SBT, do T-Chef Barra Jogo Abertor, Bunch, do Vou Te Contar, Redetv. E dos desenhos da TV Cultura e da TV Brasil. Além, claro, dos conteúdos dos canais católicos Rede Vida e TV Aparecida. A média semanal da atração foi de 0.01. Em conclusão, traço, não pontuou. Já à tarde, o Tarde Pop, de Nani Venâncio, enfrenta Sônia Abrão, Redetv. Katia Fonseca, Bunch, Regina Volpato, Gazeta, Fofocalizando, SBT, e os filmes da Globo. O Tarde teve média semanal de 0.02, não pontuando. Também ficou no traço literal, das 15h às 16h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30 às 19h30. A Rede Brasil não tem acordo formal com o Cantar e Bop. O site teve acessos aos dados por terceiros. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30 às 19h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30 às 19h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30. O Jornal RB Notícias, agora, é exibido das 18h30. Obrigado.